Meu Senhor Jesus Cristo, estou aqui hoje na igreja do povo. Estou na igreja do povo, porque hoje eu vim fazer esse pedido aqui dentro da igreja. Devoto de nosso Senhor Jesus Cristo, me pedi ao nosso Senhor Jesus Cristo aqui hoje. Eu me pedi, minha filha, me pedi ao nosso Senhor Jesus Cristo. Me pedi ao nosso Senhor Jesus Cristo que não deixe nesse jogo de Bahia e Flamengo. Não deixe essa catástrofe acontecer, porque ele vai querer bagaçar meu time. Ele vai querer bagaçar meu time. Irmã Dulce, a senhora Bahia, Irmã Dulce, não deixe esse rapaz vir não. Gabigol, a cabeça dele amarela aí. Não deixe, amarre o pé dele. Vou deixar aqui amarrado, amarradinho aqui. Vai pegar ele aí, ó meu Deus. Esse aqui, essa rascaeta, que ele não dê caneta. Azul e ninguém. Esse aqui, ó, tá vendo? Vou deixar ele aqui amarradinho. E Bruno Henrique, que dê tudo do espaço que ele deve. Será tudo errado, que as bolas vá tudo pra fora. Mas não faça, não faça, não faça. Não deixa acontecer, não. Sou longuinho, sou longuinho, que o Bahia ganha. Que eu vou dar três folhinhos, me dê ele. Me dê, me dê, me dê, me dê. Agarrar as filhas, Senhor do Bonfim, meu filho. Ai, meu filho, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, Jesus. Estamos aqui, garrafo. Não deixe, mas acaba o negócio, meu Bahia. A gente vai sofrer muito aqui na Bahia. Não deixe, não deixe. Bora, Bahia, bora, Bahia, bora. O Senhor do Bonfim. Bora, Bahia. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha.